Heavy Rock Hard Radio Este aqui é o vídeo de abertura da playlist de número 23 do canal Heavy Rock Hard Radio. Nesta playlist eu tenho a honra de trazer um convidado especial que muito me alegra em ter aceito o convite. Trata-se de João Cuscineto, o Eremita, a quem cito em suas próprias palavras no texto de apresentação desta playlist. Abre aspas. Esta lista foi elaborada pelo Eremita, um velho recluso que há mais de 40 anos escuta continuamente a melhor música da Terra, o rock'n'roll, em suas várias vertentes. Procurei fazer uma lista de algumas das músicas que têm algo significativo na minha vida, além da qualidade intrínseca de cada uma delas. Listas são sempre produtos de um momento, e eventualmente, se eu repetisse o exercício daqui a algum tempo, minha escolha poderia ter uma ou outra mudança, mas a maior parte apareceria de novo. Quem me conhece sabe o quanto sou fã do de Purple e suas bandas derivadas. Então as primeiras escolhas foram dessa família. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, pode acessar o site www.arquivosdoeremita.com.br. Espero que gostem. Fecha aspas. Agora volto eu. O pessoal mais novo talvez não conheça, mas muita gente da velha guarda há de se lembrar da Sociedade Brasileira dos Apreciadores do de Purple, um fã-clube que esteve ativo entre 1985 e 1992, sob comando de João Cuscineto e Roberto Silva e Souza. Para dar uma ideia do que isso significou para a época, vou citar um trecho ao qual darei os devidos créditos ao final da leitura. Abre aspas. Imaginem como seria o mundo sem internet, sem celular, sem o DVD. Pois bem, nos anos 70 do século passado era assim. O universo do roqueiro paulistano se resumia a tentar caçar uma notícia ou outra sobre suas bandas preferidas nas mídias convencionais, jornais, rádio, revistas e televisão. Só que o espaço dedicado ao rock era mínimo. Naquela época, o mercado consumidor de rock era considerado pequeno e pouco se investia no assunto. Havia pouquíssimos programas de rádio e TV que falavam de rock e, como não existia o videocassete, não dava para gravar da TV e ver depois. Fecha aspas. Essa citação sobre os anos 70 abre o capítulo 1 do texto A História da Sociedade Brasileira dos Apreciadores do de Purple. Na sequência, João nos conta toda a história por trás da criação do fã-clube a partir de 1985, ao lado do Roberto, que tinha por objetivo suprir a lacuna de informações do público roqueiro da época. Durante seu período de existência, o fã-clube editou fanzines e informativos dirigidos aos associados, com uma riqueza de detalhes que veio saciar a sede de informações da galera daqueles tempos. Vale lembrar que estávamos nos tempos do primeiro rock em Rio, e o rock pesado começava a pintar por aqui com mais força, mas ainda com pouca imprensa especializada. Daí a grande importância histórica da sociedade brasileira dos apreciadores do de Purple. O trabalho de João Cuscineto no fã-clube rendeu a ele posteriormente um bom tempo como colaborador da revista Rock Brigade, onde seus textos e resenhas, sempre em linguagem acessível e bem-humorada, foram responsáveis por grande parte da minha formação musical enquanto roqueiro, durante a segunda metade dos anos 80 e início dos anos 90. Todo o material editado pelo fã-clube está disponível para download no site da internet os arquivos do Eremita. Há também o site Rock Brado, com vários textos sobre rock e entretenimento produzidos pelo Eremita ao longo dos anos. Os links dos dois sites estão disponíveis na descrição deste vídeo e dos demais teasers desta playlist. Se você já é da casa e acessou aqui diretamente pela playlist, é só deixar o som rolar na sequência. Se você acessou esse vídeo avulso pela busca, é só clicar na telinha final ou no link na descrição para ouvir a playlist completa. Agora é hora de som na caixa!